Eu vi o trailer desse filme há mais ou menos umas duas semanas atrás e bastou eu ver uma única vez para eu já me interessar bastante, já marquei aqui na minha agenda. Agora que o filme já estreou, eu já assisti e posso aqui finalmente dizer a vocês se ele realmente é tão bom quanto parece ser nos trailers, beleza? Bora ver. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth e hoje eu vou trazer para vocês aqui o que eu achei de Caranguejo Negro, filme bem interessante que estreou recentemente aí na Netflix, acabou pegando muita gente de surpresa porque não teve uma divulgação lá muito pesada, como normalmente acontece com esses filmes da Netflix, né? Então muita gente só está sabendo da existência dele agora, depois que ele foi lançado, mas antes de começar eu quero dar uma dica aqui para quem vive aqui me perguntando sobre o meu microfone, ok? Qual microfone eu uso, se eu recomendo e tal. O microfone que eu uso é um Fifine Black, é esse que está aparecendo aí na imagem, inclusive eu vou deixar o link dele aqui no primeiro comentário fixado para quem quiser comprar, enfim, eu recomendo bastante. Lembrando que quem compra pelos meus links da Amazon está ajudando o canal aqui, lembrando também que se você for Amazon Prime, esses produtos todos saem com frete grátis para você, então show de bola. Eu recomendo muito, um microfone barato e muito bom, ok? Vamos lá. Que satisfação, aspira. Então, senhores, Caranguejo Negro, ele é um filme diferente, né? Um filme que levanta algumas questões bem interessantes, mesmo que ele não se aprofunde muito em quase nenhuma delas, mas eu acho que ele cumpre bem o papel dele. Para quem não conhece ainda, Caranguejo Negro é um filme sueco, é um thriller de guerra com bastante correria, tem muito mistério, tem muita tensão. O filme é baseado num livro de mesmo nome, eu não li esse livro ainda, então o que eu disser aqui vai ser apenas baseado no que eu vi no filme, ok? Mas com certeza, num futuro próximo, eu vou procurar esse livro porque a história eu achei bem interessante. O filme se passa ali num futuro pós-apocalíptico, tá rolando uma guerra, mas o filme não deixa muito claro o porquê dessa guerra tá acontecendo, quem são os envolvidos nela. A todo momento a gente escuta ali os personagens se referindo aos inimigos apenas como inimigos mesmo, sabe? O negócio é interessante. Isso é proposital, já que o filme não tem interesse em explicar quase nada. É dessa forma, inclusive, que a gente acaba se conectando com os personagens, porque a gente que tá assistindo fica na mesma situação dos personagens, que também não tem informação quase nenhuma pra poder entender o que é que tá se passando ali. O filme foca muito nesse mistério, né? E esse, na minha opinião, é o maior acerto dele. Só lembrando, pessoal, que nesse vídeo aqui, eu vou evitar passar por grandes spoilers do filme, mas pode ser que eu bata ali em um ou outro pequeno spoiler, ok? Só pra deixar claro aqui, pequenos spoilers, pra mim, são aqueles spoilers que não vão atrapalhar a sua experiência na hora de assistir o filme. Pode ser que sim, pode ser que não, depende, talvez. Então, logo no começo do filme, a gente já é apresentado a Caroline Yed, que é a personagem da Naomi Rapacee, Rapacee, Rapacee... Eu não sei direito como é que se pronuncia esse sobrenome dela, mas enfim. Ela é uma atriz que tem alguma relevância, ela faz muito bem esses filmes de ação. Eu lembro dela muito bem em Prometeus, mas ela fez outros filmes também que me fugiu a memória aqui agora, mas ela tem um rosto bem marcante. Com certeza vocês já devem ter visto outros filmes com ela. Então, o filme já começa apresentando ali a personagem dela, ela tá ali presa num congestionamento, e durante essa tomada, né, a filha dela é capturada por um grupo de desconhecidos armados ali e tal. Tá rolando uma guerra civil ali na área, então a gente meio que entende que aquilo ali faz parte do pacote. Pouco tempo depois, a gente já é jogado pra uma outra tomada, e aí a gente vê a mesma Caroline agora sendo recrutada como uma peça principal de uma missão suicida, como ela mesmo define, né, durante o briefing ali da missão. E aí ela e mais cinco soldados, eles devem atravessar ali mais de 160 quilômetros num mar congelado, patinando por trás das linhas inimigas, pra poder levar um pacote misterioso, né. Até esse momento a gente não sabe o que é que tem nesse pacote, depois a gente descobre, mas a gente tem que levar esse pacote misterioso aí até uma base de pesquisa. E aí a Yed, como eu disse, a Caroline Yed, ela é peça fundamental nessa missão, porque ela não só conhece o trajeto, mas ela também é uma excelente patinadora de velocidade, né. Ela é a pessoa mais certa por essa missão, digamos assim. Só que, além disso, ela tem uma segunda e gigantesca motivação pra concluir essa missão, já que segundo o próprio coronel que brifa a equipe, né, a filha dela foi localizada e ela tá nessa base de pesquisa, que é exatamente pra onde eles estão levando o pacote misterioso. Como eu disse, o mistério, ele é o fio condutor desse filme, é basicamente o mistério que faz tudo acontecer nesse filme. O filme, ele faz questão de não entregar absolutamente nenhuma informação de mão beijada. A gente vai descobrindo as coisas ali exatamente no mesmo ritmo que a personagem principal vai descobrindo também. Um bom exemplo disso é no momento que a equipe tá ali se conhecendo, né, na antessala, e aí alguém diz que eles estão ali por ordem do governo. E aí automaticamente alguém responde que nem existe mais governo há um bom tempo, sabe? Vai rolando essas informações desencontradas e aí a gente vai pegando uma coisa aqui, outra ali. Outro diz que uma base foi bombardeada, mas ninguém sabe quem fez isso ou por que fez isso, quais foram as condições. Aí logo depois alguém menciona que quando finalizar a missão, que ele quer ir embora dali, ver um jogo de hockey e tal, sugerindo que a guerra, ela não é mundial, né? Aquele caos todo que a gente tá vendo ali é mais naquela região e meio que no resto do mundo as coisas estão normais. Sei lá, mais ou menos como acontece hoje como a Rússia e a Ucrânia, sabe? Eles estão envolvidos numa guerra ali, porém o resto do mundo meio que vive normalmente, sabe? Então é assim, a todo momento o filme vai dando pequenas informações, mas ele nunca entra realmente em detalhes. A gente não tem informação sobre a missão, sobre o objetivo, sobre o contexto, sobre a equipe. E por incrível que pareça, toda essa falta de informação, que poderia ser um caos pra qualquer filme, né? Você ficar totalmente perdido. Aqui funciona muito bem, né? Não só pela direção, mas pelo ritmo da edição. Tudo funciona direitinho, porque a cada novo detalhe da trama que a gente descobre é como se fosse uma nova peça de um quebra-cabeça. E aí a gente vai montando aos poucos, né? Uma outra coisa que funciona muito bem aqui, aliás duas coisas, né? Seria no caso a tensão e as mentiras. Mas aí eu não vou falar sobre as mentiras aqui, porque aí eu estaria entrando no terreno dos spoilers. Então eu vou falar só sobre a tensão, beleza? E aí a todo momento coisas inesperadas acontecem, porque ninguém ali sabe o que esperar dessa missão. A verdade é essa. E aí os perigos eles estão em todos os lados. A gente tem o frio, tem o gelo, de repente o gelo quebra e alguém cai, sabe? Eles podem enfrentar emboscadas inimigas, traições dentro do próprio grupo, ou até mesmo decisões erradas. Então são muitas as coisas que podem acontecer ali e de fato acontecem, né? Em certo momento, os próprios membros da equipe, eles começam a desconfiar uns dos outros, porque ninguém sabe as motivações de cada um pra estar ali, né? Cada um tem suas motivações, mas nenhum deles sabe. E a gente também não sabe. E essas coisas a gente vai descobrindo com o passar do tempo. É tudo muito bem trabalhado, é bem interessante. Os senhores estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores. Então, o Caranguejo Negro, ele é um filme tenso, é um filme com ótimo ritmo, ele tem ótimas cenas de ação. Mas acima de tudo, é um filme que mostra o que uma mãe é capaz de fazer para poder rever a filha. Ela realmente vai até as últimas consequências. Eu recomendo muito, muito mesmo esse filme. Vale a pena assistir. E no final ainda tem um plot twist ali, que dividiu bem as pessoas. Depois comentem aí, que eu quero saber a opinião de vocês também, beleza? Comentem aí embaixo o que é que vocês acharam de Caranguejo Negro, se vocês já assistiram. Sigam-me aí nas redes sociais para poder conferir mais conteúdo sobre filmes desse estilo. Se você quiser ajudar ainda mais com esse projeto e ainda ganhar vários benefícios aqui no canal, então torne-se um membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa tropa. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho